Bem-vindos a mais uma edição de BlizzBlizz, seu programa de debate de World of Warcraft. Quando foi anunciada as novas montarias de World of Warcraft Legion na coleção de colecionador, muitos jogadores começaram a debater aqui no próprio vídeo do Codex sobre a loja do jogo, sobre as montarias da loja do jogo, se isso seria bom ou ruim para o jogo. Isso gerou um grande debate que vale a pena trazer aqui para vocês, na minha opinião, o que eu acho sobre esse assunto. Ter uma loja num jogo não tem problema nenhum. Isso acontece em todos os jogos, em todos os NMOs. As coisas começam a ficar um pouco complicadas quando a gente tem duas situações. A primeira é quando você tem uma loja no jogo, o jogo tem mensalidade e você ainda tem que comprar pelo jogo. Isso é, você tem que pagar praticamente por tudo que tem no jogo. Aí começa a entrar num campo um pouco mais nebuloso. Você pode ter um jogo com mensalidade? Com loja? Pode. Não tem problema nenhum. Só que para que isso não seja um problema para os jogadores, o jogador tem que sentir que a sua mensalidade está sendo depositada no jogo. Está voltando. Ele está pagando, mas está recebendo alguma coisa. E não adianta a gente ficar como fã de World of Warcraft dizendo não, mas tem o jogo, tem os servidores. Ok, mas a gente já está vivendo no mercado numa época dos NMOs e tem diversos jogos grátis, com servidores, com serviços bons e que você não paga uma mensalidade. O mercado mudou. Não dá para a gente ficar com as mesmas ideias, com os mesmos conceitos. Então, o mais importante é que o jogador sinta que a sua mensalidade está servindo, está dando uma valia, tem um valor. E aí entra a segunda questão, que também equivale a não sentir que a sua mensalidade está tendo valor. que é quando a loja do jogo parece ter mais recursos do que a sua mensalidade. Como assim? Que as novidades que entram no jogo para os jogadores que apenas pagam a mensalidade não são tão boas como as que tem na loja. As multarias que você consegue fazendo a coisa mais difícil do jogo não chega nem perto daquela qualidade gráfica de animação do que está na loja. Aí, quando você tem um jogo grátis, que você pode jogar completamente grátis e as coisas mais bonitas ficam na loja, não tem problema nenhum. Todo mundo sabe disso, não tem problema nenhum. Agora, quando você tem um jogo com mensalidade e que você olha tudo de melhor que é feito vai para a loja, começa a ter essa discussão, começa a ter esse debate. E é isso que a gente vê em World of Warcraft. A loja não interfere em nada o jogo. Os jogadores conseguem, continuam recebendo conteúdo, continuam fazendo as suas rides, continuam jogando tranquilamente, sem problema nenhum. Só que não é isso só que tem no jogo, principalmente nesse momento dos MMOs. As montarias, os mascotes, os serviços fazem parte do pacote. E quando você começa a olhar, ok, eu estou pagando a mensalidade, mas por que eu estou pagando a minha mensalidade? O que eu estou recebendo em troca da minha mensalidade? O suporte? O suporte da brisa é fantástico, mas outros jogos também têm suporte e são grátis. Conteúdo? O conteúdo é bom, mas outros jogos conseguem também dar conteúdo bom, até com muito mais frequência do que a própria World of Warcraft, e são grátis. Então, onde está a minha mensalidade? Onde ela está? Onde ela está se revertendo? Por que eu estou pagando essa mensalidade? E, novamente, não dá para ficar na discussão só porque a gente gosta, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso. A gente tem que fazer essa análise crítica até passar o feedback para a empresa. A empresa só muda quando os jogadores dão feedback de que não estão gostando da direção que está indo. Então, ter uma loja, vender montarias, vender mascote, não interfere em nada o seu jogo, não vai atrapalhar em nada o seu jogo, vai mudar em nada. Mas, quando você para no final do dia e começa a olhar, por que eu estou aqui pagando isso? O que a empresa está me dando? Será que ela está me dando o que ela poderia? Ou será que ela está dando apenas aquilo que dá porque os jogadores não reclamam, porque gostam muito do jogo? Enquanto isso, ela continua aumentando a sua margem de lucro, dando menos conteúdo para os jogadores. Quando você começa a olhar para a loja e vê que as montarias que tem lá, claramente, eram montarias que deveriam estar em Warlords of Draenor, como recompensa das facções, que claramente são montarias das facções, e as montarias das facções lançadas são apenas lobos, com cores diferentes, que não tem nada a ver com a história daquela facção, você começa a se preocupar. E isso a gente viu agora em Warlords of Draenor. Em cima do feedback que a Blizzard recebeu, em cima da queda dos jogadores, porque isso não vai fazer ninguém parar de jogar, mas isso pode ser mais um complicador para você continuar jogando o World of Warcraft. E é aí que a Blizzard tem que prestar atenção. Quando ela começa a analisar isso tudo e vê que não vale a pena, não adianta pensar apenas em aumentar a lucratividade perdendo jogador, é que a gente pode ter uma mudança. E ela já percebeu isso e não vai ser estranho se a gente ver essa mudança cada vez mais para frente. Vai continuar tendo coisa na loja, mas vão ser coisas diferenciadas, a gente não vai sentir que tiraram alguma coisa do jogo para colocar a loja porque ficou muito bonito, como a gente sentiu nos últimos momentos. Mas e vocês? O que vocês acham sobre esse debate? Vocês concordam? Vocês não discordam? Tem alguma coisa na loja que vocês sentiram que deveria estar no jogo? Vocês acham que a Blizzard ainda está dando uma qualidade no conteúdo suficiente? Conteúdo que eu digo é o que ela vai lançando durante a expansão para ter uma mensalidade? Ou está chegando um momento que uma hora isso deve acontecer e que o World of Warcraft não vai ter mais uma mensalidade, os jogadores vão poder jogar de grátis, tranquilamente, o seu MMO, o seu jogo? O que vocês acham sobre isso tudo? Deixem aquele comentário que vocês estão aqui embaixo que a gente quer saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Você já se inscreveu no Facebook Codex do Lorde Moes? Não se inscreveu? Então se inscreve. Porque se você se inscrever, você vai ficar sabendo de todas as novidades e informações do World of Warcraft no mercado dos MMOs. Então não perca, se inscreve no Facebook do Codex. E se você quiser ajudar, agora você pode assinar, a gente cria um sistema de assinatura que a partir de apenas R$2,00, R$2,00 você assina e começa a ajudar aqui o Codex. É só entrar no link www.ocodex.com.br barra Lorde Moes, tá? Aí você escolhe um plano, R$2,00, R$4,00, R$10,00 e começa a ajudar aqui o Codex a continuar fazendo trabalho e trazendo informações, tá? Além de ganhar vantagem. Muito obrigado para quem já ajuda e muito obrigado para quem vai ajudar. Codex, muito obrigado por assistir.